Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PEV, o Bloco de Esquerda e o PCP trouxeram hoje a debate estas matérias relacionadas com os acidentes de trabalho e com as doenças profissionais dos funcionários públicos. Ora bem, eu gostaria de tranquilizá-los, Sras. e Srs. Deputados, que estas matérias da saúde ocupacional também estão no topo das prioridades e das decisões políticas do PSD. Queria ainda dizer-lhes que, quer seja um governo mais à direita ou mais à esquerda, é natural que tenha que haver uma enorme vigilância sobre os planos de higiene, segurança e saúde no trabalho. Ora bem, mas mesmo com essa vigilância, infelizmente, os infortúnios acontecem aos trabalhadores, as doenças profissionais, as incapacidades, e isso naturalmente que se tem que traduzir, que se tem que ter em conta, quando se estipulam os objetivos para o trabalhador no posto de trabalho, quando se tem em conta a avaliação de desempenho do trabalhador, quando, por exemplo, o trabalhador deixa de estar na idade ativa e por isso também tem que ser compensado, aliás, quando o próprio trabalhador resolve abandonar o trabalho no setor público e ir trabalhar para o setor privado, essa incapacidade tem que ser naturalmente tida em conta e o trabalho tem que o assumir. Agora, deixem-me lhes dizer, senhoras e senhores deputados, o PSD não aceita lições de moral de ninguém nesta matéria da proteção social dos trabalhadores, não aceita lições de moral, não aceita sequer essa palavra muito pouco ajustada a um debate tão sério como este que a senhora deputada Joana Mortágua utilizou, que é o caso do calote. O PSD não admite que a senhora deputada Joana Mortágua atribua a palavra calote a um assunto tão sério como este que se relaciona com a proteção social dos trabalhadores. Com isso dizer-nos que o trabalho que o PSD fez enquanto Governo e os debates políticos que tem tido neste Parlamento sobre a proteção social são um exemplo. Trabalhamos nos regimes de convergência, numa aproximação dos trabalhadores do setor público ao setor privado, naturalmente naquilo que é possível, porque são âmbitos diferentes em termos de conteúdos funcionais. Mas trabalhamos nesta matéria na equidade, na justiça, sempre, sempre com garantia da sustentabilidade das contas públicas. Senhora deputada Joana Mortágua, a palavra calote não nos cola de todo, senhora deputada. Não nos cola de todo. E dizer-lhes e lembrar relativamente a esta matéria há um aspecto muito importante. No mês passado, o Governo assinou com os representantes dos trabalhadores o chamado compromisso para a negociação coletiva em 2018. E nesta matéria há lá três tópicos bem evidentes. A saúde ocupacional, os acidentes de trabalho e as incapacidades. Ora bem, à semelhança daquilo que tem acontecido com outras matérias, nós temos que valorizar a negociação coletiva, temos que valorizar o diálogo social e, portanto, nós vamos deixar o diálogo social emergir e vamos, naturalmente, secundarizar as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Mesmo que elas mereçam o acolhimento do Partido Socialista, não vamos abdicar deste princípio fulcral que é o respeito pela negociação coletiva e pelo diálogo social. Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bem. Em palavra...